Uma singela homenagem para Luizito Soares Obrigado por tanto, cara Tenho certeza que não só o torcedor gremista sentirá sua falta Nunca iremos nos esquecer da sua qualidade Mesmo com um joelho a menos que encantava a todos A intimidade com a bola, no passe preciso, no pivô E principalmente nas finalizações desconcertantes Foi um privilégio te ver jogar O Grêmio veio da Série B para o vice-campeonato da Série A Uma campanha incrível, onde coloca o Grêmio no lugar no qual deveria ter saído A despedida não parou no último jogo em casa Tinha que acontecer com um show, um dos maiores palcos do mundo E o mais emblemático, Maracanã Nunca iremos te esquecer Sucesso na sua carreira, ídolo E muito obrigado por sua passagem aqui no Grêmio Assim como ele destruiu jogando com essa camisa aqui Que é aquela do Barcelona de 2015 Onde destruiu lá no trio MSN Soares também fez sua história e colocou seu nome aqui na galeria do futebol brasileiro Pode não ter conquistado nenhum título relevante Mas a sua marca sempre vai ser deixada e lembrada por todos nós Porque é um cara fora de série Hoje esse vídeo aqui é uma homenagem Vamos assistir aqui Fluminense e Grêmio Eu não assisti o jogo até porque vocês sabem A última rodada sempre é uma briga muito intensa A gente estava aqui gravando vários jogos Mas esse aqui eu deixei para hoje, no dia seguinte Para a gente poder assistir os gols E ver tudo de bom que esse cara aprontou A última dança de Luizito Soares aqui no Brasil Então se inscreve no canal e vamos lá assistir tudo isso Parar para pensar que esse cara ia jogar aqui né irmão Olha o Soares já Nossa, quase Eu vou colocar na tela os lances dos gols tá gente Que é o que a gente pode colocar É, agora não deu certo ali Ih, contra o Fluminense no Maracanã né Último jogo do Fluminense no Brasil antes do Mundial Caraca velho O cano é coisa de maluco velho O cano é coisa de maluco também né Tá louco, o cara fazendo gol de tudo que é jeito Ih Quase que o Marcelo faz um gol de vôlei ali cara Aí é pênalti Aí foi braço ali mano O Rodrigo ali, não teve jeito Já acha, que isso Bateu bem o Arias, bateu bem Ele teve uma corridinha diferente ali Até o meio tá tudo revisando Caraca Boa bola, que isso cara Aí sozinho o Soares pro goleiro Nossa senhora Que isso Tirou Literalmente ali Uma sacanagem né cara Uma sacanagem Cara, o Soares Acalma Driblou o Fábio É aquela história que o Ronaldo conta né Você tá em velocidade O mais fácil é você driblar Agora você tem a frieza de driblar o goleiro Não tem como Muito difícil cara Bolaço do Soares Tá louco Golão do Soares de novo Caramba Golaço véi Golaço do Galdino E a jogada começou com o Soares também Cara, impressionante O cara tem um joelho a menos né gente E o que ele faz A diferença que ele dá no ataque do Grêmio É absurda Golaço do Galdino E conseguiu Olha o Lino de cabeça Caique defendeu Caique agora foi pra salvar No segundo tempo No Maracanã O Grêmio conseguiu a pirada na primeira etapa E agora vai buscar no terceiro Ferreirinha Se aproximando da área Poupasse dentro da área Pepe Nossa Pepe Quase agora velho Passou perto demais a bola do Pepe É, agora não deu pro Cano Mas gente, é impressionante Como o Grêmio Evoluiu tanto nesse ano né cara Terminando Nossa, caneta É pênalti Cara, impressionante A estrela do Soares mano Participando indiretamente Até da cobrança de pênalti Que isso cara Aí tá de sacanagem Vão Cavadia no Maracanã É isso O último gol de Soares É uma cavadinha No Maracanã No Maracanã Que isso hein Realmente o cara tem estrela demais Caralho, golaço Do John Kennedy Nossa, tirou um Tirou dois Três Quatro Golaço Golaço Outro cara aí Que realmente fez Uma grande temporada Os dois times Serão uma boa temporada Tanto o Fluminense Quanto o Grêmio O Grêmio aí Terminando Na vice-colocação 68 pontos Tinha que terminar Desse jeito né cara O Soares Que foi muito homenageado Na Arena do Grêmio No jogo passado Recebeu o DVD do Renato Gaúcho É sempre uma figura Muito legal né No futebol brasileiro Renato Gaúcho E fez um grande trabalho Nesse campeonato brasileiro Levando o Grêmio A segunda colocação Da série B Ao vice-campeonato Né Então realmente Foi uma campanha Louvável do Grêmio Onde o time ali Principalmente nessa reta final Nesse segundo turno Conseguiu ali Criar uma casca muito grande E o Luiz Soares Que dispensa apresentações A gente acompanhou aqui A trajetória do Soares O Brasil inteiro no Grêmio A gente reagiu a vários jogos Campeonato Gaúcho Brasileirão Copa do Brasil Vocês viram aqui comigo A gente aqui Ficando maluco Com cada gol que ele faz Especialmente Quero deixar aqui Lembrar do jogo Que eu mais achei Marcante dele Daquele 4x3 Em cima do Botafogo Que do nada Apareceu lá Hat-trick do homem Mano Aquele jogo ali Foi coisa de maluco Realmente de fato Foi um privilégio Ver esse cara Jogar aqui No futebol brasileiro Então Quero deixar um abraço A todos vocês E Soares Era pra ter ficado Irmão Mas boa sorte Lá no Inter Miami Um beijo Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau Tchau